E aí galera, não sei se vocês lembram que a gente cortou essa traseira desse prisma aqui ó, completa, o cliente está lá na dele, já tá pronto o carro do cliente já, ele mandou um vídeo de como o carro ficou, vou colocar o vídeo aí pra vocês, dá uma olhadinha, o funileiro foi top hein, emendou certinho, nem parece, tem um vídeo desse carro aí, vou deixar no card também, dá uma olhadinha a gente cortando lá, fica com o vídeo do carro aí pronto. E aí 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 E aí